E o romance de Ariane na fazenda, hein? Essa semana não se falou em outra coisa. Ela traiu o marido diante das câmeras, enfrentou a roça e sobreviveu. Será que o Brasil perdoa as cenas quentes de Ariane com o amor? Já são duas semanas de beijos. E carícias. Eu estou vivendo intensamente tudo aqui. Todo esse chamego não evitou que o conto de fadas da PO passasse por momentos de terror. Mas, por decisão do público, quem continua no jogo é você, Ariane. Ariane continua no jogo. Por decisão do público, ela vai continuar correndo atrás dos dois milhões de reais. Parabéns. Ariane escapou da roça. A peoa que protagoniza um ardente triângulo amoroso, logo correu para os braços do peão Beto. Valeu, Brasil! Meu amor ficou. Casada com um. Apaixonada por outro. Será que o Brasil perdoou essa traição? Ela está vivendo um momento de fantasia. Está vivendo um momento dela lá de bela adormecida. A hora que ela acordar para a realidade, a casa vai cair. Se você fosse o marido da Ariane, você perdoaria a traição dela na fazenda? Não, não perdoaria. Não perdoaria. Acho que foi sacanagem demais. Nem por dois milhões de reais. Nem por dois milhões. Quem também não perdoou a Ariane foi o marido, Wellington Júnior. Algumas pessoas sabem dessa história, entendeu? E, enfim, lá dentro era para ela ter a atitude de uma pessoa casada, né? Então, essa coisa de solteiro é para os outros, entendeu? Éramos completamente... Todo mundo sabia disso. Nessa entrevista, a repórter Camila Busnello, ele desabafou. Ela pode muito bem se interessar por outro cara, mas acho que, enfim, as coisas... Que segurasse as pontas um pouco. Ela sabia que eu estava assistindo, né? Saiu de lá, conversa comigo, fala, olha, me apaixonei por outro cara. Pô, sucesso, cara. Desejo toda felicidade para vocês dois, entendeu? Parece que a Ariane não resistiu mesmo aos encantos de Beto. Quem saiu da fazenda e descobriu que o romance está mais para traição, também não aprovou. Eu acho que é inversão de valores. Eu não valorizo quem mente para o companheiro meu. Então, por que você está casado, cara? Tu escolhe uma pessoa para construir uma vida e tu vai tratar desse jeito. Porque, assim, eu acho que quem mente para o marido, mente para filho, mente para si. Quem está acompanhando a fazenda? E aqui, do lado de fora, tem gente defendendo a Ariane. Está pegando um cara lindo, né? Lindo, não é? Você também pegaria? Fácil. Agora, o marido dela, se deixou ela ir para lá, aquele lenga-lenga do dinheiro, vem que ele merece, viu? Sérgio Saviã é especialista em relacionamentos. Ele explica que o confinamento é a pimenta que faltava. Eu acho que a gente está falando de pessoas com uma sensualidade, a flor da pele. Agora, você prometer que você vai com fome para uma pizzaria e não comer pizza, e para uma doceria e não comer brigadeiro, é meio complicado. Então, você mandar a sua mulher, linda, maravilhosa, ela fica tomando banho ali na frente de um monte de marmanjo, eu acho que é quase que uma ingenuidade achar que pode nada rolar. muito mais se as pessoas dali acharem que ela é solteira. Pô, mas fica maior teu peito que isso aqui. Que não, cara. Olha isso. Não, não muito. É que eu fico aqui, olha, levanta e tampa o bico. Para, esconde essa f... Tem vergonha. O domingo espetacular foi até Vitória, no Espírito Santo, falar com a família da Pioa. O pai, Roberto, garante que a filha não é casada. Segundo ele, Ariane morava com Wellington, porque os dois namoravam e trabalhavam juntos. Eles moravam embaixo do mesmo teto, isso é inegável. Agora, casado, para mim, eu que tenho 30 anos de casado, é no papel. Se minha filha casou, ela não nos convidou. Nem a mim, nem a mãe, nem a ninguém. Então, para mim, isso não é casamento. Não somos casados no papel, entendeu? Mas a gente leva uma vida de casado. A gente mora junto desde que a gente veio para São Paulo. Então, essa coisa de solteiro é para os outros, entendeu? O irmão mais velho acha que o Wellington quer a pena e se promover. Deixa a vida da minha irmã em paz. O que lhe for de direito, você receberá do dinheiro. Para de dar uma de vítima de coitado. Cuida da sua vida e para de ficar à sombra da vida das outras pessoas. Se ela vencer, um milhão seria meu, né? Até porque a gente é sócio na empresa que foi feito o contrato da fazenda. Mas eu não quero esse um milhão, não. Eu não quero que ela vença, não. Teve um jogo lá que ela falou para o que você ia fazer com o prêmio. Ela falou que queria abrir um restaurante. Realmente, a gente tem uma vontade de abrir um restaurante e quitar o apartamento. Entendeu? Mas o nosso apartamento está quitado. Entendeu? A gente acabou de comprar esse apartamento. Acabamos de imobiliar esse apartamento, entendeu? Do nosso jeitinho, tudo a gente escolheu junto. Do lado de fora, vai ser difícil um consenso. Enquanto isso, na fazenda. É, parece que essa história de amor ainda vai dar muito o que falar. A gente se atrapa pelo físico, mas o físico uma hora cansa. Com certeza. No olho, por isso que eu fiquei assim, já de cara eu já gostaria, mas eu ficava esperando para ver como é que ia ser. Tá, tá tudo! Tchau, tchau.